Um Bom Dia Gente Boa Para todos dou bom dia, para todos dou bom dia Que as cadelas não são cães As cadelas não são cães Mais uma vez eu cá estou chegado de Guimarães São pontos fundamentais São pontos fundamentais Mais nada tenho a dizer Mais nada tenho a dizer Tu tira-me esse casaco Antes que comeces a arder O que for há de subir O que for há de subir Cantas que é uma beleza Cantas que é uma beleza Diz que o fogo e a água São forças da natureza Para mim não é tristeza Para mim não é tristeza Minha quadra vai-me escutar Minha quadra vai-me escutar É que o fogo e a água São coisas a analisar Muitas vezes em certas horas Certas pessoas matar O que for se calhar O que for se calhar Pinta-se o gochão pardais Pinta-se o gochão pardais Usa o fogo para me aquecer De pontos canalizais E tu para dares mais fino Água devias beber mais São pontos fundamentais São pontos fundamentais E tudo bem como apanho E a água eu gosto pouco Utilizo mais para dar banho São tão manso como o banho São tão manso como o banho De um jeito mais natural De um jeito mais natural Está a chegar o calor Que é um ponto fundamental Onde por isso o fogo Destrói o belo Portugal Para animar o arraial Sou filho de labrador Mais nada tenho a dizer O meu pai acende a lareira Para nos poder dar de comer O que for há de subir O que for há de subir Deste país sou oriundo Deste país sou oriundo Quando os primeiros homens descobriram Para desenvolver o mundo Digo com amor profundo E esta é a minha trágua E esta é a minha trágua Que dizem que o fim do mundo O primeiro foi a conta da água Eu tenho uma certa mágoa Quando estou à vossa beira Nas cantigas sou poeta Nas cantigas sou poeta É que os portugueses Foram pelo mundo à descoberta Tanto o fogo como a água Nas cantigas sou poeta Olha tudo isso faz falta Olha se for na medida certa